Afinal de contas, o que é ser conservador? Se você pauta o seu pensamento político única e exclusivamente por manchete de jornal ou por tweet de político populista, muito provavelmente você acredita que ser conservador significa falar sobre casamento gay, droga e aborto. Mas o conservadorismo, antes de qualquer coisa, é muito mais profundo do que isso. E depois, a discussão sobre o conservadorismo, que é o oposto de revolucionário, e a gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo, vem muito antes de qualquer discussão sobre casamento gay, sobre aborto, sobre droga, que era a última das preocupações de quem estava pensando o conservadorismo nas suas origens e de quem desenvolveu o conservadorismo posteriormente até ele se tornar aquilo que nós conhecemos hoje. Isso, quando eu digo o que nós conhecemos hoje, eu tô falando de doutrina, eu tô falando de livro, eu tô falando de academia, de universidade, não estou falando de notícia de imprensa, que quando um cara, ele é reacionário, quando o cara é contra toda e qualquer mudança na sociedade, por mais que essa mudança seja justa, a imprensa já coloca esse cara como conservador. E quando uma pessoa é autoritária, defende ditadura, a imprensa chama de ultraconservador, como se a ditadura fosse a expressão do máximo de conservadorismo que você pudesse chegar, né, como se o conservadorismo por natureza fosse uma coisa ruim, o que faz sentido na mentalidade de quem escreve a maior parte das matérias, que são jornalistas de esquerda. Mas não tem um pingo, aliás, é tão profundo quanto um copo, essa visão sobre conservadorismo, a gente vai falar exatamente disso nesse vídeo, a origem, muito resumidamente, do conservadorismo pra você, que quer ter uma definição aí pros tempos, pros dias de hoje, né, muito bem. Antes de começar, claro, você vai aí se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com seus coleguinhas, pra eles também saberem o que é conservadorismo e não ficarem repetindo aquilo que eles lêem em matéria de jornal. Muito bem, vamos lá. O conservadorismo tem tudo a ver, tá absolutamente relacionado com a Revolução Francesa. Você fala um pouquinho. A Revolução Francesa, acho que eu tô lembrando mais ou menos, né, isso quer dizer que aquele negócio, né, de Jacobino Girondino, né, do Girondino ser um cara de direita, que é mais conservador, e do Jacobino ser aquele cara de esquerda, mais revolucionário? Não. Tanto o Jacobino como o Girondino eram revolucionários na mentalidade do fundador do conservadorismo inglês, britânico, que é o que a gente importou, digamos assim, pro Brasil e também pros Estados Unidos, que é Edmund Burke, né. Então a Revolução Francesa, antes de qualquer coisa, é importante a gente discutir, né. O que foi a Revolução Francesa? Ela foi boa? Ela foi ruim? Quais ideais ela defendia? Na escola, a gente aprende que a Revolução Francesa foi uma coisa maravilhosa pra humanidade, um marco, né, de evolução das artes, da ciência, né, a época das luzes, do iluminismo, né, quando a gente saiu do obscurantismo da Idade Média, definitivamente, quando a gente acabou com o absolutismo, teve uma injustiça aqui e ali, mas, no final das contas, foi uma coisa boa que promoveu direitos humanos. Certo? Certo pra livro de história que a gente tem em sala de aula, mas errado pra visão do conservador e errado pra visão do conservadorismo. Por quê? Porque o conservador é contra a mudança? Porque o conservador defende o obscurantismo da Idade Média, Idade das Trevas? Porque o conservador defende monarquia absolutista? Nada disso. Porque o conservador, basicamente, é contra morte, é contra injustiça e acredita que Revolução muito mais promove injustiça, morte e homicídio em massa do que o combate. Muito mais atenta contra direitos humanos do que os protege e os defende. Tanto é essa visão que nos é ensinada na escola, que eu peguei aqui um trecho do Brasil Escola, um dos sites mais populares ali, para os estudantes, para a criançada, para a molecada de hoje em dia. E aqui, peguei um resumo aqui do Brasil Escola para a prova, né? O pessoal dá um Google resumo de prova e tal, para prestar Enem. Aí, basicamente, o que eles falam, né? Revolução francesa é dada ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, marcou o fim do absolutismo no país. Essa é a primeira definição. Então, a Revolução Francesa, o que a gente aprende é que ela acabou com o absolutismo. Essa Revolução, além do seu caráter burguês, e eu vou explicar o porquê que o caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo. Ali, já é um ponto colocado que é um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. Então, na escola a gente já aprende. Teve um radicalismo? Teve. Eu lembro o que foi radical. Porque a situação dos pobres estava muito ruim, porque a desigualdade estava muito alta, né? Aí, vamos lá para o segundo parágrafo, que esse, para mim, resume bem o que a gente aprende na escola sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais. Olha só essa afirmação. A partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Revolução também abriu o caminho para a consolidação de um sistema republicano. Pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo. Ou seja, veja a imagem geral que nós aprendemos em sala de aula, no nosso ensino fundamental, ensino médio, sobre a Revolução Francesa. Foi um processo histórico que marcou o fim do absolutismo para uma era pautada pela razão, pela ciência, em que direitos humanos eram protegidos, todo mundo era igual perante a lei, e que a democracia representativa passava a nascer. Foi gestada na Revolução Francesa. A democracia representativa. O que o conservador vê como correto nessa definição que foi colocada aqui? Primeiro, que a Revolução foi contra o absolutismo. A Revolução, de fato, foi contra o absolutismo. O objetivo, a finalidade da Revolução era anti-absolutista, contra os privilégios da monarquia. Isso correto. Segundo ponto correto, foi uma Revolução burguesa. O que é uma Revolução burguesa? Você tinha a nobreza, o clero, primeiro você tinha a monarquia, o rei acima de todos, ungido por Deus. Como o rei é ungido por Deus, ele tem o poder de decretar só a palavra é lei. O que ele manda fazer é uma representação de Deus na Terra. A mão do rei é a representação de Deus na Terra, então você precisa obedecê-lo. O clero abaixo do rei, então representantes da igreja, que se confunde com o Estado, muitas vezes, também ocupando uma posição de poder, o que seriam, sei lá, os parlamentares de um regime absolutista. O clero ocupava esse espaço junto com a nobreza, que era gente de linhagem que tinha sangue vinculado a pessoas que antes dela, né, antecedentes, ancestrais, antecedentes não, ancestrais que tinham terras e que elas haviam herdado essas terras e faziam parte da nobreza. Burguesia eram pessoas comuns, eram plebeus que tinham comerciantes, plebeus, sem sangue real, sem fazer parte da igreja, sem fazer parte da nobreza, sem sangue nobre também, e que haviam conseguido construir sua riqueza nos burgos, nas feiras, né. Muito bem, esses dois pontos corretos. Agora, o que há de errado nessa definição? E por que nós aprendemos, né, de onde? Quem é o grande idealizador dessa definição da Revolução Francesa? A influência dos nossos livros de história é muito dada por um historiador muito respeitado e que tem uma bibliografia que vale muito ler e entender o que ele diz, porque há muito de correto e há muito de interessante para entender a história do mundo, no que ele narra, que é o Eric Hobsbawm. Porém, na Revolução Francesa, ele defende, ele tem uma mentalidade completamente pró-revolução, uma mentalidade revolucionária, quando o resultado da Revolução não foi defesa de direitos humanos, não foi democracia representativa. Vamos lá. A Revolução Francesa estaurou, né, um dos períodos da Revolução, foi justamente o terror, com T maiúsculo, né, e foi um período de perseguição a todos aqueles que discordavam dos ideais, daqueles mais radicais da Revolução, os jacobinos, né, o Estado de Terror, foi liderado por Robespierre, um dos principais revolucionários, que cortava a cabeça, né, a gente se fala aí em 17 mil mortes em pouco mais de um ano, né, 17 mil mortes no período de um ano no Estado de Terror, com um tribunal de exceção, né, ou seja, com pessoas completamente enviesadas, julgando as outras com base no seu arbítrio, não com base em lei, não com direito à ampla defesa, não com o devido processo legal. Por isso, a institucionalização de injustiça, justamente o contrário que era o objetivo da Revolução. A Revolução não aconteceu pra combater privilégio, pra combater a monarquia absolutista, beleza? Não nasceu pra dizer que todos os homens são iguais perante a lei? Sim. Não nasceu pra dizer que a gente tinha que ter um sistema em que o poder era delegado ao Estado pelo povo e não exercido pelo Estado contra o povo? Sim. Agora, por que que na prática se tornou justamente o contrário? Justamente, essa é a crítica do fundador do conservadorismo, que funda o conservadorismo com o seu livro Reflexões sobre a Revolução na França, que é o Edmund Burke. Burke diz o seguinte, peraí, vocês defendiam igualdade perante a lei, vocês defendiam fim de privilégio, mas os revolucionários pautaram o seu julgamento em lei nenhuma, no próprio arbítrio, num tribunal de exceção, que é o contrário do princípio do juiz natural. O que que é o juiz natural? É quando você comete um crime, você sabe que vai ser julgado por uma pessoa isenta, você sabe que você vai ser julgado por uma pessoa sorteada, por uma pessoa que não é escolhida para te julgar, é uma pessoa que já está lá e que o seu processo caiu na mão dela, mas que não foi designada depois do ato que você cometeu, ou seja, se eu cometo um crime, como um exemplo global de tribunal de exceção, tribunal de Nuremberg, primeiro você teve os crimes cometidos pelo regime nazista, depois você teve a definição de quem julgaria esses crimes, o que não é claro que, obviamente, os crimes de guerra cometidos e contra a própria população cometidos pelos nazistas deveriam ser punidos. Agora, se deveriam ser punidos por um tribunal de exceção, essa é uma discussão que eu, pessoalmente, acho que deveria ter um juízo natural, deveria ter, enfim. Se bem que era bem difícil também, é uma discussão complicada, porque não tinha também, em âmbito internacional, um tribunal que fosse competente legalmente para julgar os crimes cometidos pela Alemanha, e que não o próprio judiciário alemão, que evidentemente não poderia fazer esse julgamento. Mas, enfim, foi um tribunal de exceção, ou seja, sem a garantia do indivíduo, que era a ideia do iluminismo, que era a ideia de você promover os direitos individuais, como a gente como viu ali no Brasil Escola, essa era a intenção. Agora, a prática foi muito diferente da intenção, o resultado foi muito diferente daquilo que era idealizado, né? E eu acho que essa é a palavra para a gente pegar e que define muito o conservadorismo. O conservador, antes de se preocupar com a ideia, antes de se preocupar com aquilo que é o fim, com aquilo que é o objetivo final, se preocupa com a maneira como aquilo é feito, se preocupa com a realidade, né? Tá, como é que isso vai se dar? Muito bonito acabar com o absolutismo. Como? Não vamos fazer uma coisa pior do que o próprio absolutismo, terminando com ele? Aí você fala, pô, mano, não tem nada pior que o absolutismo. O que que aconteceu, vamos lá, Revolução Francesa, o que a Revolução Francesa fez? Ela buscou não só mudar o regime de governo, mas ela buscou criar um novo homem. Aí tem um erro no próprio ideal. A ideia geral da Revolução Francesa é instaurar um novo homem dominando a cultura, dominando a arte, dominando a economia, mudar o ser humano. E você não muda o ser humano, você muda o sistema de governo e ajusta para a realidade do ser humano. Esse é um pensamento conservador, você não muda o pensamento revolucionário, não, o pensamento revolucionário, você fala, não, é possível sim criar um novo homem. Tanto, vamos pegar a Revolução Russa também. Você estava pensando no novo homem soviético, ou mesmo, né, o que, o golpe que levou Hitler ao poder, que Hitler mais ou menos como, mais ou menos como Getúlio, é um paralelo ruim. Mas, foi eleito pelo voto inicialmente, mas posteriormente, também instaurou um regime autoritário, um regime totalitário, né, também pensava num homem ideal, num homem ariano. Enfim, e lembrando também, que 17 mil mortos, para a época, era muita gente. É realmente sim, um homicídio em massa, um negócio monstruoso, não é? Você fala, ah, pô, quem 17 mil mataram, 17 mil, beleza, no Brasil morre 60 mil por ano de homicídio. Calma, aqui era uma realidade muito diferente. A gente está falando de pré, ou mais ou menos, o mesmo período da Revolução Industrial, e a população mundial aumentou em 10 vezes, pós a Revolução Industrial. Então, para pegar um paralelo, aí a gente está falando de mais de 170 mil mortos, né, para a França, até mais, se a gente pegar, fazer uma proporção exata da população francesa, ou população mundial da época, para a população de hoje. Então, a gente está falando de muita gente, realmente um morticínio, cabeça rolando pela sarjeta, como se fosse repolho. Normalmente, você andava na rua, uma cabeça rolando, e gente sendo guilhotinada, até que, por fim, o próprio idealizador e executor do estado de terror da França, acabou na guilhotina, que era o Robespierre. Então, e muitos autores conservadores, né, definem esse regime revolucionário, que durou aí seus 10 anos, como um regime protototalitário. Totalitarismo é um conceito que surge no século XX, né, ou seja, a partir dos anos aí, 1900. Revolução Francesa, né, é século XVIII. E muitos autores conservadores definem como protototalitário, por quê? Pela própria definição do Burke, o que Burke dizia sobre a Revolução Francesa. Burke explica que a Revolução Francesa estava preocupada, interessada em dominar todos os aspectos da vida, incluindo cultura, economia, religião, família, e a explicação de Burke é vista como a primeira explicação do que seria um totalitarismo. Você, e é exatamente essa a diferença do regime autoritário, que é aquele que você acaba com a liberdade política, do regime totalitário, que você acaba com liberdades individuais, que você, domina todas as esferas da sociedade, política, cultura, economia, arte, enfim, a esfera íntima do indivíduo, que é justamente isso que a Revolução Francesa fez. Você fala um pouquinho, mas depois da Revolução Francesa, o mundo não se livrou do absolutismo? Não, nem a França se livrou do absolutismo, porque depois da Revolução Francesa, você teve Napoleão Bonaparte, um imperador também, um imperador praticamente absolutista, não tinha um parlamento que brecava o Napoleão, não tinha sequer uma nobreza ou um clero que brecava o Napoleão. Napoleão buscava levar essa ideologia, e é um negócio meio paradoxal, porque ele surge do anti-absolutismo, mas é um líder absolutista, que busca levar o anti-absolutismo via guerra para outros países, via imposição para outros países, na força. Então a grande conclusão do Edmund Burke, que é o princípio do conservadorismo, e que ele faz uma contraposição, você fala, pô, beleza aqui, mas se não fizesse isso, a gente fazia o quê? Ficava sem fazer nada? A conserva do jeito que está? Mantinha a ditadura? Não, aqui na época não tinha o conceito de ditadura, mas o regime absolutista da monarquia? Não. Burke faz um paralelo com a Revolução Gloriosa, é essa da Inglaterra, que manteve a monarquia, e fez uma transição pacífica, a Revolução Gloriosa tem nome de revolução, mas não derrubou, não cortou a cabeça de ninguém, não trouxe matança, não trouxe guerra, não trouxe instabilidade, fez uma transição, por quê? Porque a Revolução Gloriosa, diferente da Revolução Francesa, não buscava mudar o homem, não buscava mudar as artes, a cultura, a economia, buscava simplesmente mudar o governo, a gente tem um governo que tem um sistema de privilégios, a gente tem um governo que você tem muito poder centralizado, vamos mudar o governo, não vamos mudar o homem, e aí é que está a mentalidade totalitária do revolucionário, você acreditar primeiro, e aí juntando um pouquinho com o conceito de arrogância fatal do Hayek, no caminho da servidão, o revolucionário, ele acredita que ele tem a verdade, e se ele tem a verdade, todo mundo que se coloca contra ele, que faz um questionamento, ele é um agente do sistema, que luta pela injustiça, que luta por um sistema mentiroso, que luta por uma farsa, e portanto é um inimigo a ser eliminado, por isso a mentalidade revolucionária é tão perigosa, porque o cara que acha que tem a verdade, se ele tem a verdade, todo mundo que está contra ele, é um inimigo a ser eliminado, a ser esmagado, não é uma pessoa que você precisa conversar, para chegar no consenso, em termos comuns, é um inimigo que você precisa passar a espada nele, é um cara que você precisa ceifar a vida dele, como aconteceu na própria revolução francesa, então esse é o grande ponto, o grande cerne do conservadorismo, que o Burke coloca, a gente fez aqui, aqui na Inglaterra, a gente também sofria com o regime de monarquia absolutista, agora nós fizemos uma transição, e a França, pós-Napoleão, mesmo no próprio Napoleão, imperador autodeclarado, pós-Napoleão, havia a monarquia também, voltar e ter uma transição, só depois de ter uma transição pacífica e institucional, você teve verdadeiramente um regime democrático, representativo, como nós o conhecemos hoje, então o Burke coloca a Revolução Gloriosa, como uma grande, e sabe um pensador iluminista, e contratualista, que defendia a mesma coisa, justamente, e francês, que defendia a mesma coisa, justamente por ter visto, uma realidade de guerra, e de terror, de perto, Montesquieu, Montesquieu escreve a sua tese do Espírito das Leis, com base na experiência inglesa, de transição, de parcimônia, de instituição, somente se esgotadas as vias institucionais e pacíficas, que você parte, por um combate mesmo, com o fronto armado, propriamente dito, quando chega no extremo, de que o Estado está acabando, com a sua vida, com a sua liberdade, com a sua propriedade, aí você realmente pega em armas, e não tem jeito, aí é pro pau, agora, quando você consegue fazer uma transição pacífica, você faz, porque se você não faz uma transição pacífica, primeiro, você corre o risco, de ter um regime tão ruim, ou até pior, do que o regime que você está combatendo, França com Napoleão, e os meios cruéis, sempre deixam cadáveres pelo caminho, e gente inocente, não pode servir, de plataforma, para um sistema, de defesa de direitos humanos, e liberdades individuais, porque se no início, da instauração de um sistema, que se baseia no indivíduo, no ser humano, e no respeito, a vida e a dignidade da pessoa humana, você destroça, o conceito de dignidade da pessoa humana, que é o quê? De que cada ser humano, é um fim em si mesmo, e portanto, não pode ser instrumento, de nenhuma ideologia política, e de nenhum Estado, você não pode instrumentalizar, vidas humanas, para instalar um novo regime, e este, meus amigos, é o princípio do conservadorismo, perdido, muitas vezes, no debate público, principalmente, pelos seus detratores, em veículos de imprensa, mas também, por gente que se diz conservadora, mas tem uma mentalidade muito mais revolucionária, e muito mais instrumentalizadora do ser humano, do que elas gostariam de admitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho